Olha o João Duto aqui Segura Nando Olha o curso, opa Tem uns 50? Tem uns 50 aí? Estamos querendo dar A volta na ilha hoje Aqui em Nantáquia Vamos ver que hora nós acaba A nós na área aí O Baixão está aí acelerando na alta Que moto é essa aí? S5 350 Yames, Yames A minha trek Opa, burra não Essa é de marcha, pra frente é a ré Não pode esquecer da ré A ré é mais pesada ainda A ré é mais pesada ainda, forte Nós gostamos Aqui nós não usa Pegar no volante não Anda, solto Segura Baixão Descendo a serra aqui A galera lá em baixo É o Lando Coge Sebastião Tião Segura Neném Tchau A follower Tchau Tchau Que